Caro presidente, senador Paulo Paim, o senador mais combativo em defesa de uma causa socialmente justa, politicamente correta e que é inadiável nesses dias de hoje. Eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa da homenagem para celebrar o Dia do Aposentado e dizer-lhe, senador Paim, que tive a honra de, a seu pedido, também dar a minha assinatura para esta celebração. Queria saudar todos os amigos e companheiros que estão nesta mesa, o Varley Martins Gonçalves, o nosso Luiz Lenhane, o João Pimenta, o Edson Albert, amigo gaúcho, o Arthur Bueno de Camargo, a Marisa Ramalho, o Antônio Rodrigues da Silva, Floriano Martins de Saneto e o Burici Fernandes. A todos, a saudação especial que estão aqui participando desta cerimônia. Uma homenagem, como a que o senador Paim propôs, ela tem um duplo significado, mais do que um duplo significado. Ela tem uma razão muito fundamental de ser, de reconhecer, em primeiro lugar, o trabalho que homens e mulheres, ao longo da vida, dedicaram às suas respectivas atividades em favor do Brasil. Então, esse já seria um motivo forte para estarmos aqui, por uma iniciativa do senador Paulo Paim, louvável, como sempre, em homenagear os aposentados nesse Dia Nacional, que foi celebrado no dia 24 de janeiro. E sobressai ainda, nesses momentos de crise econômica e social, e sobretudo de inflação alta, que a cada dia está corroendo mais o poder aquisitivo da aposentadoria minguada para a maioria dos aposentados e pensionistas, especialmente do regime geral da Previdência Social. Por tudo isso, também, há expectativa e as preocupações dos nossos aposentados de alguma possibilidade, de algum risco de retirada de algum benefício. Claro que não é possível aceitar, o senador Paim, como disse muito bem a Vossa Excelência, que se mexa em direito adquirido. Então, o próprio Tribunal de Justiça do nosso Rio Grande do Sul proibiu o parcelamento dos pagamentos de aposentados e pensionistas no ano passado, quando o Estado do Rio Grande do Sul se viu forçado, por uma contingência financeira, a fazer o parcelamento do pagamento dos salários de servidores da ativa e da inatividade. E, em boa hora, o Poder Judiciário também se manifestou a respeito disso. Quero dizer que esta Casa, e aí, para ser breve, tem tratado, não só com a liderança do senador Paim, mas de vários senadores aqui, de todas as questões relacionadas. Particularmente de minha parte, e trago aqui um caso emblemático para ver o quanto a burocracia e a ineficiência do Estado atrapalha e prejudica os aposentados. O caso mais emblemático que tratamos aqui, eu desde que estou aqui no Senado Federal, desde fevereiro de 2011, como primeiro mandato do Senado Federal, diz respeito à questão do Aeros, aqueles servidores da nossa Varg que trabalharam e contribuíram para um fundo de pensão complementar, aposentadoria complementar, não só aquela do ING, mas uma aposentadoria para ter ali, ao final da sua atividade, a ter um reforço na aposentadoria. Usaram as suas poupanças para pagar ao fundo aéreo. E, no final, a falência da Varg acabou contaminando irremediavelmente a aposentadoria, aquele direito que foi, que sumiu, sumiu, por conta da ineficácia de uma secretaria responsável por fiscalizar o funcionamento dos chamados fundos de pensão. Para evitar, e aí, graças à ação do senador Paim, senador Álvaro Dias, senador Rubens Bueno, lá na Câmara Federal, da minha modesta participação junto com o senador Paim, trabalhamos junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Congresso, junto ao orçamento, para que uma decisão da justiça favorável ao direito dos aposentados do Aéreo, se fosse feita a reparação daquilo. Claro, o nosso ministro Luiz Adams tem trabalhado muito e pensa que vamos evitar de voltar a judicializar, depender de votar no orçamento para que isso seja um direito líquido e certo. Esse foi um dos casos. Por conta exatamente do episódio Aéreo, senador Paim, eu sou autora de duas leis que tratam de agilizar, modernizar e impedir o uso político dos fundos de pensão das empresas estatais para indicar representantes de partidos políticos, não da categoria, mas de partidos políticos. Quem está na gestão tem que ser aquele servidor que vai cuidar tecnicamente, tecnicamente, não partidariamente, de defender o interesse daquela aposentadoria complementar, seja no Petro, seja na Previ, seja na Funcef, seja no Postales, de todos esses que estão com problemas por conta exatamente de uma gestão equivocada na aplicação daquele recurso que é a poupança que ao longo da vida o aposentado fez dessas empresas estatais. O que nós vemos em várias aplicações de risco, de alto risco, comprometendo e corroendo, obrigando esses trabalhadores a ter que ficar mais tempo na atividade para contribuir e não comprometer aquilo que eles já tiveram comprometido. Então, duas ações, especialmente no sentido da transparência e de que sejam eles os participantes. Devo dizer também que o deputado Ricardo Berzoini, ministro hoje do governo da Presidente da República, também trabalhou nessa mesma direção em relação à composição da gestão relacionada a isso. Também queria dizer que foram equivocados os vetos da Presidente nas questões relacionadas aos aposentados. E com o senador Paim, tivemos e com as entidades representativas dos aposentados no Supremo Tribunal Federal para acompanhar, já que no campo político o governo tem inviabilizado a tese levantada pelo senador Paim da desaposentação. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal trate dessa matéria, que já está com um voto, um parecer do ministro Barroso, ministra Rosa Weber, estivemos também com o ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal e aparentemente essa matéria pode estar sendo pautada para as próximas semanas ou para esta semana. É uma matéria, senador Paim, que eu penso que a palavra do Supremo Tribunal Federal pode ser definidora, pelo menos, se não no todo, pelo menos em parte da demanda dos nossos aposentados. Também sou autora de um projeto que trata de, a partir dos 60 anos de idade, todo aposentado, homem ou mulher, deixar de pagar o imposto de renda. Nós estamos hoje entendendo que não é aumentando, não é aumentando impostos que o governo vai resolver os seus problemas. É melhorando a qualidade, é dando mais transparência a todas as iniciativas. Cada vez que o governo aumenta o imposto, ele está tirando do bolso do assalariado e do trabalhador mais um pouco do seu ganho. Está tirando de quem tem uma empresa, um pequeno, médio empresário, quem está produzindo está tirando a capacidade de ele se tornar competitivo. E não é com o aumento de impostos que nós vamos resolver os problemas nacionais, senador Paim. E nem, tampouco, penalizando ainda mais esta classe que está aqui, sentada nessa cerimônia para ser homenageada com uma iniciativa muito louvável de vossa excelência. Não é penalizando e, sobretudo, tirando o direito adquirido, que nós vamos resolver os problemas do país. Eles estão em uma outra órbita, da órbita da responsabilidade, da transparência e da eficiência da gestão. Muito obrigada. Parabéns, senador Paulo Paim. Obrigada.